A gloriedade de Pedro e a pregação de Paulo os levem a Pátria Celeste onde chegar gloriosamente um pela cruz e o outro pela espada. Amém. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Anunciai a todos que Jesus é o Vizias, o Filho do Deus vivo. E de paz o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Quero lembrar e agradecer também as pessoas que fizeram suas doações para a nossa barraca, né? Ronaldo aí, essa semana, pedindo, conseguimos ganhar as coisas e ontem a nossa comunidade também participou lá na barraca, vendendo. Então, nosso agradecimento a todos aqueles que se contaram e doaram para esse momento. Muito obrigada. Sou, sou missionária, vou andar, vou levar, vem, amém, 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 amém. Vem, enviar a resposta a Jesus é a missão Vou missionário sobre a paz, eu sou cristã Com o Espírito de Deus, anunciar o nosso prazer Com a esperança e caridade, ao viver e ao vencer Que o reino é a guerra, a luz espalhará a força Esta foi a solenidade de São Pedro e São Paulo com o tema Chamados a caminhar por Pedro e Paulo Que seguiram a Cristo por primeiro, no dia do Páscoa Comigo, 30 de junho de 2019 Olha aí São Paulo com o Pedro com o nosso querido Papa Vou missionário sobre a paz, eu sou cristã Salom a paz e Cristo Jesus Para todos vocês que acessam o blog Repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel da Rádio Canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Shalom Bum